E a treta é só com o peitado do Highland Ah, 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 mas é, ah E griga pra mim com o obrê Sabe que nós tem talento O bonde vai pegar você Nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV Mas já fui pro movimento Bota aqui pra mover Se você tem argumento Highland, Highland, decomércia Roubamos com teus ice Sua beck da lua e vitória Vem sua peita da vilão Highland, decomércia Também roubamos o teu hype Ficou bolado, fadinho Sabe que os criatóis Fudeu chamou cana Fala que é frutinho Para sujar a porra do rio Bota, 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 bota